Olá meus queridos, hoje dia 30 de janeiro, estamos quase encerrando esse mês de janeiro e como é bom estarmos aqui nestes poucos minutos que a gente dedica para esta oração, mas que nos traz paz, no coração e que nos une cada vez mais a São José, o Pai de Jesus e ao seu Filho Jesus. Iniciamos o dia 30 de janeiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, coloque a intenção pela qual você está rezando esta novena. Rezemos juntos, invocando a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O homem paciente esperará até determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. Eclesiástico 1, 29 O tempo passava muito rápido e, sem que me desse conta, Jesus já estava com oito anos. Em todo esse tempo, não tínhamos do que reclamar. Ele era um menino excelente, muito obediente e esforçado em tudo o que fazia. Percebia nele grande preocupação com a justiça, pois demonstrava revolta quando ficava sabendo que alguém sofria algum tipo de injustiça. Ele já chegou a questionar algumas leis. Apesar de muitas serem sagradas, algumas impediam as pessoas de praticar a misericórdia. Então, eu concordava com muitas das coisas que ele falava, embora nunca tivesse coragem de manifestar minha opinião. Não que diga que ele fosse uma criança revolucionária, não é isso. Mas ele pensava muito com o coração e era capaz de tirar um pedaço de pão da sua boca para alimentar um pobre que mendigava na rua. Essa preocupação de Jesus não estava presente em outras crianças. Por isso, eu digo que essa característica o diferenciava dos demais. Reflexão Os anos passam rapidamente, por isso, gaste a sua vida com responsabilidade. Viver é mais do que simplesmente estar vivo. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembra-me agora dos membros da minha família. Diga o nome das pessoas da sua família pelas quais você está rezando esta novena. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.